Como que eu digo muito prazer Se eu só te conheci não provei nada Isso era o que eu queria te dizer Mas eu só pensei nisso quando cheguei em casa Inexperiência conversando com a insegurança Desconfiança tava na nossa conversa Desculpa se eu não avancei o sinal Tô sem ingresso pra essa festa E eu queria que a minha timidez Diminuísse na sua boca com o beijo que eu imaginei Ah, se você desse o primeiro passo A ordem desses fatores mudaria o resultado Só eu e eu dentro do quarto Inexperiência conversando com a insegurança Desconfiança tava na nossa conversa Desculpa se eu não avancei o sinal Tô sem ingresso pra essa festa E eu queria que a minha timidez Diminuísse na sua boca com o beijo que eu imaginei Ah, se você desse o primeiro passo A ordem desses fatores mudaria o resultado Só eu e eu dentro do quarto Só eu e eu dentro do quarto E eu queria que a minha timidez Diminuísse na sua boca com o beijo que eu imaginei Ah, se você desse o primeiro passo A ordem desses fatores mudaria o resultado Só eu e eu dentro do quarto Invisivelmente apaixonados Só eu e eu dentro do quarto Invisivelmente apaixonados Invisivelmente apaixonados Invisivelmente apaixonados Invisivelmente apaixonados